E aí, manos de boas? E o que que eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo? Mano, eu já tô trazendo aqui pra vocês um vídeo pra falar do Grand Truck Simulator 2, galera, sim. Mas o que que eu vou falar do Grand Truck Simulator 2, se como vocês viram no título, a gente tá há 20 dias sem novidades. Então, mano, é isso mesmo. Vou falar pra vocês que a gente tá há 20 dias já sem novidades do Grand Truck Simulator 2. E vou falar também quais foram as últimas novidades oficiais, beleza, galera? Sem questão de rumor, sem nada, as últimas novidades oficiais do jogo. Demorou? Então, bora pro vídeo de hoje, mas antes da gente começar, já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, que isso nos ajuda muito. E queria falar pra vocês que a gente vai tá soltando um vídeo todo dia às 10h30 da manhã e às 6h da tarde, demorou? Então, já se preparem, se programem pra nesses horários aí, nesse friozinho que você tá assistindo conteúdo de qualidade aqui no canal, pode crer? E outra coisa que eu queria falar pra vocês já, mano, é que é o seguinte. Me pediram uma série de World Truck, de Euro Truck, com volante G29, ou alguma coisa com GTA. Então, eu resolvi mesclar os dois, galera, juntamente aí com o DS Gameplays, com o Vitinho aí. Muita gente já conhece o Vitinho e o DS Gameplays. E a gente vai tá bolando uma série bem da hora pra vocês, mano, onde vai juntar caminhão com GTA e ainda a gente vai tá usando volante. Demorou? Então, vocês vão curtir muito. Agora, vamos lá pras novidades do vídeo de hoje, sem enrolação. Galera, é o seguinte. As últimas novidades aqui no Instagram do Pablo, né? Do Pablo Trainer, desenvolvedor do Grand Truck Simulator 2, é as linguagens, né? Que foram inclusas as linguagens no jogo, português, inglês e espanhol. Demorou? Demorou? Essa foi uma das últimas novidades que tem aqui no perfil privado dele, né? Agora, no perfil da Pulsar Gamesoft, as últimas novidades são que eles estavam trabalhando na Wii do jogo. Ou seja, na interface, nos botões, etc. Como eu já falei pra vocês em alguns vídeos passados. Demorou? E também a questão das texturas, que eu já falei também no vídeo pra vocês. O vídeo que eu falei das linguagens da Wii vai tá aparecendo no cardzinho aí em cima pra vocês. E o post das texturas, galera, eu fiz mais no meu site, mas tem um vídeozinho aqui também. Inclusive, galera, se vocês querem receber aí o melhor conteúdo de Grand Truck Simulator 2 e as melhores skins já prontas, tem lá no nosso aplicativo, vocês baixam aí, beleza? Tem muita novidade bacana lá também. Algumas coisas que eu não trago aqui em vídeo porque é coisa rapidinha, então eu não começo a fazer vídeo. E também a última novidade que eles soltaram foram as dos caminhões furgão, né? Os baús, as caçambinhas e os frigoríficos, né? Aqueles caminhãozinhos, aquelas carretinhas lá do Thermo King lá, mano, geladeira deitada, o povo chama, né? Essas foram as últimas novidades oficiais, galera. Eu tô trazendo aqui pra vocês só pra gente salientar mesmo do que que tá se passando no Grand Truck Simulator. Quais foram as últimas novidades e que já fazem 20 dias, mano, que a gente não vê nenhuma novidade do jogo. Ou seja, vamos ter muito tempo de espera por aí, hein? Ou pode ser que esses 22 dias eles ficaram em silêncio aí, logo eles se pronunciem, talvez aqui no começo do mês de junho. Vamos esperar, galera, mas se você curtiu esse vídeo, curtiu a série que eu vou trazer pra vocês junto com a rapaziada, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Não se esqueça, não se esqueça, vídeo todos os dias às 10 horas e às 18 horas, demorou? Tamo junto, galera. Abraço, valeu, falou e fui!